É o dia todo dia falando do seu menino. Não, eu vou lá, eu vou pegar, eu vou fazer isso. Para tudo cheio. Olha a prova aí, pessoal. Para ele que ele merece. Aí é o Piquinha, viu? 16 anos aí. Hum. Mais assim. Mais outro assim. Mais? Perfeito. 18 anos, Piquinha. Não tem a festa de menor. Vai. Tem que estar ajudando o Piquinha. E amanhã levanta o teu sorteio, viu? O sorteio do pôde e o litio de uísque.